Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Fim de tarde de segunda-feira. Fila se formando. Democracia em debate. É muito importante que a gente vá para a rua e diga que da democracia a gente não vai abrir mão. A gente quer votar para presidente, a gente quer votar para governadores, a gente quer votar para tudo que a gente tem direito. A gente demorou muito para conquistar isso. Em segundo lugar é que quem é contra a democracia vem com uma onda de ódio muito grande. E a gente tem visto isso ceifando vidas de pessoas, impedindo pessoas de se manifestarem, de falarem, impedindo pessoas de serem como elas são, impedindo pessoas de amar livremente. E isso não pode continuar acontecendo. Encontro onde a união da esquerda está em destaque. É muito bom ver a esquerda reunida novamente num ato suprapartidário, defendendo a democracia. Eu acho que independente de partidos políticos, das organizações das quais a gente pertence, que todo mundo esteja aqui em defesa da democracia. A gente viu os ataques ao ex-presidente Lula recentemente. E é isso, os fascistas estão vindo com bala, então a gente tem que vir com força, a gente tem que vir com alegria, com música, mas com muita força também, com muita unidade para derrotar o fascismo do Brasil e derrotar esse processo assustador e terrível de regrudecimento de direitos e de avanços. A CUT se sente à vontade para defender a contribuição sindical porque sempre foi contra o imposto obrigatório recolhido no mês de março no valor de um dia de trabalho. Adversária da reforma trabalhista de Temer, a Central Única dos Trabalhadores, entende que, entre outros prejuízos, a reforma dificulta qualquer forma de contribuição dos trabalhadores. O que foi feito esse ano tem uma boa diferença em relação ao que era praticado até então, que é os trabalhadores se manifestarem em assembleia, irem para assembleias, eu quero contribuir com esse dia para o meu sindicato e para a estrutura sindical brasileira. Então, portanto, é uma decisão evidentemente diferenciada do que vinha até então sendo adotado. O nosso desafio enquanto trabalhador, não só bancário, como trabalhador de uma forma geral, é manter os direitos e avançar nas conquistas. A reforma trabalhista veio no sentido contrário. Em vez de gerar emprego, está precarizando os empregos. Para que este golpe cumpra tudo aquilo que eles querem, eles não hesitam em recorrer a outras ferramentas. Por exemplo, em aumentar o ódio da população brasileira contra os que pensam diferentes. Estive lendo um dia desses um artigo de uma historiadora, em que ela mostra a maneira como o fascismo se estabelece nas sociedades. grandes grupos econômicos costumam financiar aqueles que pela violência tentam calar as vozes que se opõem a um modelo econômico de exploração sem limites das sociedades e da classe trabalhadora. Foi assim na Alemanha nazista, foi assim na Itália fascista, infelizmente é o que nós estamos vendo ocorrer no Brasil, onde centenas de pessoas, lutadores sociais, por direitos, têm sido constantemente assassinados. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com